E como é que é pessoal? Tudo fixe, ok? Estamos aqui para começar mais uma nova série no canal apesar de termos Outra série para continuar mas eu não aguento é mais estamos aqui para começar uma nova série no canal no canal youtube que é a série de Tomb Raider 2013 Vamos partir aqui numa aventura fantabóxica com a nossa Lara Croft e vamos sempre sempre aqui trazer um cadeiazinho ao outro Eu vou tentar trazer um episódio de vez em quando vai sair deste agora não sei se vai sair um ou um às duas de amanhã mas isto vai ficar a ver depois Vamos abrir aqui de cima e vamos ver o que é que se vai passar aqui e vai fazer essa outra coisa A vida flaca antes de nós Nós encontramos algo Pessoal, o que é que arrebentei o like nesta mega série para nós Algo que nos mantém 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 É que nos viremos até eu terminar a historia principal É assim pessoal, parar com o GTA digo eu só vou parar com o GTA quando tivermos a historia principal Entendem porque o resto das dimensões a sair não vai acabar por aí, no facto vai ficar pronto para depois, para vocês, para continuarmos o resto da série, mas até lá vamos continuar aqui com o Hyder, com o resto da nova série, tal como GTA, mas tem duas coisas para vocês, e vocês, muito, 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 muito O que aconteceu? Com mais o caraço. A gente não sai mal mas mal. Mal mas mal. Só estávamos com 28 episódios de GTA. Vai sair no primeiro. Vai sair da nossa série Tomb Raider. Mas claro que vai ser uma coisa épica. O que é que passa aqui meu? O que aconteceu aqui Zé? Podemos explicar isto! O que aconteceu? A Jorna. O meilleiro! O meilleiro! O meilleiro! O meilleiro! Não tenho medo. Não tenho medo. Por que estou fazendo alguma coisa. Isso aqui vai haver uma cena muito forte. Se vocês forem daqui a outra pessoa que não gosta deste, rapaz, saia a movida. Se portarmos um bocado, precisar chorar também. Se tiver uma coisa chorar, fica a coisa bem pior, não é? Vai doer depois, vai. Vai doer, vai. Não tá, meu? Realmente, nigga? Isso é insano? Deixa eu pegar um A para o favor. Uuuuuh. Shhh. Puxa, meu. Uuuuh. Não, não. Tchau. Pessoal, vamos aqui continuar já a começar com o pé direto. Pé esquerdo. Oh, Deus. Não, não. O que é isso? Que é algum sacerdote, algum ritual, alguma coisa assim? O que é este lugar? Pessoal, quem já jogou este jogo, apesar de já ter jogado na Polícia Santéria e já o passei também aqui, na PS4 até mais que uma vez, mas quem já o tenha jogado, eu não lembro parte da história, ok? Oh, isso foi barulho. Isso faz barulho. É para dizer que não fizer barulho. Está aqui o... Está rocha, não sei se é isso. Rocha. Não, 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 não. Pessoal, vamos aqui continuar. Pessoal, vou tentar fazer 20 e 40 minutos para não começar a despedir a pulpo. Começamos aqui com o episódio desenrado para ficar já com um efeito. Depois começamos a lançar mais tarde. Pronto. Não. Não, não. Não, não estou bem. Ah, meu Deus. Dormit. Eu acho que nem jantei. Eu tenho que levantar. Eu comecei a gravar essa série somente porque acho que valia bem a pena. Veio aqui certos jogos que eu vou refazer a série. De onde eu sou. Eu vou fazer a série de Tomb Raider. Eu vou refazê-la. Eu vou refazê-la também. De GTA. Mas eu tenho que deixar isso ainda para... ... 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 O que é isso? 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 A sua cópia do fogo... Vão agirar... Assim que eu estou conseguindo. É o que é isso. Qual é a contração é isso? Vamos lá. Não, por isso que você tem que ficar lá, vamos comer na minha próxima fase que a gente vai ficar, vamos lá dentro como a gente, a gente vai morrar ali. Porque não está na minha parte, pois não tem trágil. Não é, mas vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 5, ou 4, vamos lá no付que. O que é o ponto de um momento que a gente vai deixar isso? Eu tenho que sair daqui E aí E aí E aí E aí Vai daqui, velho! Não, 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 não. Não, coque. Tom Raider. Sejam bem-vindos então a Tomb Raider pessoal, acabamos desta espécie de prolo de não sei, terminamos aqui com este prolozito esquisitão e vamos embora a partir então para mais importante, então como eu vejo a Javasky. A Javasky. Onde estão eles? Eles devem ir embora. A Javasky. Onde estão eles? 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 Ok. Puts inundaciones do caso a Javasky A Javasky. Ibi. Isgúria! Frauk, Foi pesquisito! Não tem direito ao canal. Mas é uma série que eu gosto de coletar ao meu canal. É assim. Este é o momento que eu vou fazer. Porque eu não vou utilizar aqui. Há 3 anos. Há uma série que eu não tenho. Eu tenho que fazer pressão aos ovos. Eu tenho que me dar a outra minha cabeça. E eu acabei que lhe comprei. Não. Vou comprar o resto do outro. Ou este metal. Ou para o próximo. Ou dois anos. Não sei. Não sei. Não sei. Vai passar de novo. Vai passar de novo. Vai passar de novo. Vai passar de novo. E vai passar. Vai passar. Da Last of Us. É só o Go-Send d'Aventura. Estão a ver? Não sei. Vai passar de novo. Rise of Tomb Raider. Muita coisa ainda vai passar no canal. A mentira業 está por aqui. A mentira é de Samuel. Kuda e o Lucano. E eu não queroели elemente. Por esta costeira, não é só o cabelo de chão atual. Abrigue-se, já temos estado. Ok, não se preocupe. Pessoal, isto está por causa de maluco, não é? Tudo baixo? Não tem que ser, não tem que ver o que vocês acham. O que é ruim? Está para aquecer o... O que é isto? Tem que ser bom. Está a mesmo ouvir? Por favor responde. O que é isso? Tem que fazer uma fogadita. Para aquecer. Bom. Vou ver se consigo. Tirar isso. O próprio jogo. . . Não posso só se sentar aqui. Vou encontrar um alvo que vou comer. Oh, Deus. O que está acontecendo aqui? O que estou acontecendo? Eu posso usar aqueleites. O que é que está a acontecer agora? O que é que tu achas? Acho que isto é que isto já aconteceu. Se isto dizes que é... O que é que está a acontecer, eu pensava que não está a acontecer nada agora. Olha, agarra-se lá. Eu usei esta agora, está bom. Está a primeira, não é? Caraca... O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? Arte... Arte... Vamos ver se esta coisa ainda funciona. Só lembre-se da treinamento de Roth. Você pode ter a melhor bomba e técnica do mundo. Mas não significa nada se não se concentrar. O clave a usar qualquer arma é de concentrar. Vamos sair daqui. Vamos apanhar mais umas flechazinhas e vamos... Estou muito hungry. Preciso encontrar um pouco de hoje. Ou jogar mais um pouco. Por aí, não sei... O que é que... Vamos apanhar umas setas, que isto dá um jeito que o cara está, não é? E isto já para começar o... Agora vamos ter que sacar um... Um elfo, não sei... Para comer... E o que vamos fazer... Neste momento não, espera lá que é tranquilo. Aconteceu, aconteceu de novo. 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 E nesta manhã, eles encontraram o seu capacete. E não para nós. Sem rastros. A sua saída. Sem sangue. Sem capítulos. De projetéis. Nada. Os outros estão falando. E os brasileiros. Os chineses. Talvez até mesmo as forças especiais americanas. Malditos todos. Eles não fazem ideia do que está acontecendo aqui. São os onis que nos perseguem. Os inquietos, malignos, espíritos. E eles vivem. Eles vivem. Desculpem. Todos estes rastros. As ruínas. Esta toda a ilha é um jardim. É apenas um tempo. Que os onis irão para nós. É apenas uma questão de tempo. Os onis virão atrás de nós. Ok pessoal. Vamos ver aqui. Vamos ler este mini diário. Nossa, é um diário. Que deixam pelo mapa. Vamos sacar então o que a gente está vendo. O nosso percurso. Vamos sacar então o nosso alvozito. Para poder comer. E continuar a história. Veio dele. Acho que ele tem que acertar com dois peixes. Não tenho a certeza. Mas não sabe é disso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim viva. Vamos lá no background. Não, 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 não. Ok, está feito aqui em algum quarto. Mulheres das Santorias a retornar ao acampamento com a carne. É isso que vamos fazer agora. Ok? Está ali? Está ali. Ok, mano. Você sempre tem algum gado de fantástico para te dizer onde você está. Se você aprender a ler a terra e as estrelas, você sempre vai poder encontrar o seu caminho para casa. Vamos aqui primeiro, alguma coisa para que tenhamos aqui o nosso trabalho de vida. De forma épica. Eu vou terminar ou tentar fazer alguma coisa que me dê de um jeito porque... Eu acho que está aqui. Eu vou tentar fazer tipo um... Este é Conrad Roth, Capitão das Endurance. Nós estamos em um navio em uma isla dentro do Triangle do Dragon. Roth? Você está ali! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para o jogo.... Ah mi... unserer. Vamos chegar aqui com este episódio de vídeo de Tomb Raider. Espero que vocês tenham gostado. Espero deixe vocês ali. Este vídeo é um megaA likes Rider. E não se esqueçam de compartilhar. Este vídeo é awesome e... começa a ter uma groß87c. E espero que chegar muito a grande série no canal. Sou realmente acho que sim. Porque... Alô? Alô? Não se esqueçam de compartilhar esta série maligna e fantástica e tchau, até o próximo episódio e fui!